Olá turminha! Deixa a gente se apresentar! Nosso planeta só possui um continente. O resto é um gigantesco oceano. Esta é nossa casa. E esta é nossa escola. O nosso trabalho foi sobre o sistema planetário GK-510. Essa sigla horrorosa é como cientistas de Arconini chamam o sistema solar onde está a Terra. Outras vermelhas, o sol é amarelo. Ele é muito quente, sabe? E tomara que vocês gostem do que vamos mostrar. Tudo pronto para a transmissão, Neko! Então vamos lá, rodando a fita! Tchau!